Jair Bolsonaro mentiu, Jair Bolsonaro mentiu para o seu gado, disse que não tinha tomado vacina, mandou o gado tomar cloroquina, mandou o gado fazer tratamento precoce, 700 mil pessoas morreram no Brasil, o Brasil tem uma das maiores taxas de mortalidade por Covid do mundo, e Jair Bolsonaro aparentemente se vacinou. É o mesmo Bolsonaro que manda o gado invadir o Palácio do Planalto, destruir o Supremo e foge para Orlando. Surpresa para você, caso confirme de fato que Bolsonaro vacinou enquanto matava os brasileiros? Não, eu já imaginava, porque não fazia sentido colocar sigilo na carteira de vacinação. Então isso eu já imaginava que havia ali, que ele poderia ter se vacinado, então isso não me surpreende. É claro, e também você tem um movimento do governo que foi no penúltimo dia do governo, no penúltimo dia do governo, dia 30 de dezembro, do governo anterior, se inicia uma investigação para saber se foi adulterado, na verdade eles já sabiam que tinha esse registro, e parece ser inclusive uma vacina, do tipo, parece que foi adulterado. Então você tem quase que uma vacina saindo do governo, talvez isso vai ser divulgado mais cedo ou mais tarde, aí se cria a confusão de que pode ter sido adulterado, dar o discurso para os apoiadores dele. Então não é surpresa, o Bolsonaro, eu tinha visto uma entrevista dele, lido uma entrevista dele, na época que ele deu para o New York Times, ele ainda era candidato a presidente, e ele falou que, ele era a favor da vacina, mas ele não fala da vacina da Covid, ele fala que quando ele foi para o Haiti, e dizendo, ele fala muito do povo, cheio de doença lá, etc, que ele tomou todas as vacinas, devidamente vacinados, e aí ele foi para lá, era um trabalho, ali não fica claro, se é como deputado ou como militar antes, mas ele foi devidamente vacinado. Então ele era a favor da vacina. Isso eu tinha visto, é uma entrevista do New York Times, é pública essa entrevista. Então, e vejo que ele é, claramente, todos nós sabemos, o Brasil sabe, um mentiroso. Então não é surpresa, é claro que agora a investigação vai terminar, eu acho que isso vazou, e é importante que tenha vazado, é importante que venha a investigação, e já comprove que na minha, vou dizer assim, conhecendo o Bolsonaro, aquilo que eu acabei de dizer, ele foi vacinado, sim, e mostra que ele é hipócrita, e mais do que isso, a intenção dele genocida, porque o discurso da vacina tinha eco, no grupo dele. Vem do Lavo de Carvalho, o Lavo de Carvalho falava contra a vacina, vem do Lavo de Carvalho, todo aquele grupo lá era contra. Então ele falava, fazia um discurso que alimentava esse grupo dele, porque na verdade ele nunca foi presidente da República, ele foi líder de facção, que morava no Alvorada e despachava no Palácio do Planalto. Então ele fazia esse discurso. Então, veja bem, eu digo, eu gostaria muito que essa informação, é que ele já está arrumando uma desculpa, foi adulterado, vai criar essa confusão. Eu gostaria muito que as pessoas acordassem. O problema é que parte dos apoiadores deles não acordam. É uma coisa... Mas tem uma questão, eu queria te falar exatamente sobre isso, que é uma questão que é sempre muito colocada pelo estopa. Por quê? Porque a sociedade, de maneira geral, não abre uma porta de saída honrosa para o gado chifrado, para o gado que levou chifre do mito. Porque ninguém gosta de se assumir como otário. Lógico, foram otários. Não tomaram vacina porque o cara que se vacinou mandou não tomar vacina. Alguns morreram. Tem gente que teve parente, que perdeu parente, porque... Você se lembra, né, Joaquim? Você fez um documentário, teve caso de família que quando tinham atestado de óbito por Covid-19, eles brigavam no hospital para dizer que não era Covid, porque o mito dizia que não existia a doença. Exato. Agora, ninguém gosta de ser assim, de levar um carimbo na testa de otário. Que é o que o Bolsonaro está fazendo agora. O Bolsonaro está... Assim, quer dizer, qual é a revelação desse cartão de vacina? O Brasil e o mundo sabem que o bolsonarista é, antes de tudo, um frouxo. É, antes de tudo, um otário. Alguém que foi passado para trás. Mas, e aí? Aí a pessoa vai chegar e dizer, não, veja bem, olha, porra, é de fato, levei chifre do mito. Ele tem que continuar acreditando. Ele vai, então, construir uma teoria que vai ser mais ou menos assim. Não, mas veja bem, olha, esse cartão aí foi adulterado só para ele dar uma satisfação. No fundo, no fundo, ele não se vacinou, porque ele está com a gente. Alguma coisa eles vão inventar. Porque ninguém gosta de ser, como eu disse, idiota, né? Vou ler o comentário aqui do João Cândido Portinari, já te passo a palavra. Ele fala assim, aquele que se vacina na moita e ao mesmo tempo aconselha as pessoas que não se vacinem, é o quê? Um abraço para o Léo Joaquim e toda a turma valorosa. Obrigado aqui ao João Cândido Portinari. E a Mônica fala do Roberto Campos Neto, está perguntando, ele é o Moro na capacidade intelectual no BC? O cara é muito ruim. Já, já vamos falar de Roberto Campos Neto. Como oferecer uma porta de saída para quem foi passado para trás pelo genocídio? Então, o Fernando Portinari, ele é um perverso clássico. Ele acha que nenhuma regra se aplica a ele, mas para os outros se aplicam. Então, ele é um perverso. Então, no fim de a gente, vocês não se vacinem, mas eu vacino. Eu me vacino. Eu me protejo. Você pode chamar de canalha também. Entendeu?